Você tá dizendo que esse argumento de não tem nada transcendental e é só pelo estímulo Leva a data do Rottweiler Não, não inediatamente, mas você vai ser uma sequência Não é isso ou não? Que vai acabar... Rottweiler é pesado Como é que é aquele vídeo? Rapaz, vai ver logo pra um pesado Eu quero que o Chai vai morrer também Aquele vídeo clássico que tem na internet, a Mônica não sei o que lá Mônica Levinsky Não, com um cavalo, pô Quem falar que nunca viu esse vídeo tá... Mônica Matos Mônica Matos Quem falar que nunca viu esse vídeo tá mentindo, tá? Vocês do chat aí que vão ficar me julgando agora Vocês conhecem esse vídeo também Mas e será que do lado do cachorro ele não tá indo pro paraíso? Porque ele conseguiu reproduzir uma espécie acima dele? Ele deve estar se sentindo muito bem naquele momento Mas o cachorro... O Jesus dos cachorros mandou bem aí